Olá pessoal, Pedro Júnior, terapeuta naturopata. Hoje a gente vai falar sobre os três elementos base para uma boa saúde. Esses três elementos são muito, muito, muito importantes. O primeiro dele é a matriz de colágeno, ou seja, o colágeno, tá? O colágeno é muito importante para o seu corpo e para você ter uma boa saúde. Por quê? Porque é o colágeno, através dessa proteína, que o teu corpo tem sustentação. Todos os tecidos conectivos do teu corpo, o colágeno é como se fosse, digamos que aí, uma substância que gruda. E é muito importante para as bases do seu corpo. A gente sabe que o corpo é todo formado por células. As células, elas vão dar origem aos tecidos e depois aos órgãos e aí a nossa estrutura corporal. Mas todos os tecidos conectivos do nosso corpo, eles precisam de colágeno. E o interessante é que o colágeno, para ser desenvolvido, para ser fabricado, né, essa proteína, você vai precisar principalmente de vitamina C e de dois aminoácidos muito importantes que provém aí da sua dieta. Quais são eles? A lisina e a prolina. Se alguém tem deficiência em ingestão desses dois aminoácidos, um é produzido pelo corpo, o outro você só consegue na sua alimentação, que é no caso a lisina, tá? E se você tem deficiência desses aminoácidos ou tem deficiência de vitamina C, a sua ingestão de vitamina C é pouca, você vai ter problema na fabricação de colágeno e, consequentemente, você pode ter problemas em todo o seu corpo, inclusive nos vasos sanguíneos, nas veias e nas artérias e nos capilares, tá? Então é muito importante o colágeno. Segundo elemento importantíssimo para a sua saúde é o ácido base, o balanço ácido base. O que é ácido? Ácido é aquilo que tem um pH baixo, abaixo de 7. E base, que na verdade é alcalino, é acima de 7, é um pH base, que neutraliza o ácido. Então, um corpo ácido, ele está suscetível a desenvolver vários tipos de doença, principalmente o câncer. Já foi provado aí que o câncer, ele se desenvolve em meio ácido. Se o seu corpo, se os seus líquidos corporais estão com um pH ligeiramente ácido, você tem uma probabilidade maior de desenvolver células cancerígenas. E alguns pesquisadores mostram que se os seus líquidos corporais estão aí com um pH de 8, de 7,5 até 8, você provavelmente não terá a possibilidade de desenvolver muitas doenças, principalmente o câncer. Então os dois elementos principais que eu falei pra você até agora, que no caso é o colágeno, a matriz de colágeno, e também o ácido base, ácido alcalino, né? E o terceiro deles é o hormônio, o balanço hormonal, tá? Esses balanços hormonais, a gente tem vários hormônios no nosso corpo. Mas um dos mais importantes, os dois mais importantes, é a insulina e o hormônio GH, que é o hormônio do crescimento. O hormônio insulina, ele faz você engordar, você estocar, você guardar gordura, principalmente a partir de carboidratos, tá? O GH, ele já é o contrário, ele faz você liberar a gordura armazenada pra ser utilizada. Infelizmente, com o passar dos anos e principalmente com a idade, quando a idade vai chegando, as pessoas têm um desbalanço entre insulina e GH. É claro que existem outros hormônios na jogada, mas esse aí, esses aí são os dois mais importantes. A gente sabe que tem aí o hormônio do estresse, que é o cortisol, que também é muito deletério pra saúde, mas eu tô falando aqui esses três elementos básicos pra você ter uma boa saúde, tá? Então é muito importante você tá administrando tudo isso daí pra ter fatores de saúde ao seu dispor, pra você dispor de uma boa saúde. Em um vídeo futuro, eu vou explanar cada um desses, tá? O colágeno, vou explanar também o ácido base e vou explanar, explicar pra vocês também a respeito do hormônio. Esse vídeo que é um vídeo mais rápido e eu quero dizer pra você que se você se interessa por estudar sobre todos esses assuntos, principalmente no quesito de ter uma boa saúde, você pode fazer isso fazendo aí um curso de naturopatia clínica avançado. Esse curso é um curso de extensão, você vai no final de dois anos ter o seu certificado de conclusão emitido por uma faculdade de nível superior, tá? E você pode atuar na área da saúde natural sendo um terapeuta naturopata. O naturopata, naturopatia é uma profissão que está lá no Cadastro Brasileiro das Ocupações, que é o CBO, ou seja, é uma profissão como qualquer outra profissão que existe no Brasil. É uma profissão não regulamentada, o que que é isso? É uma profissão que não existe, existem regras pra você se submeter a elas pra ser um profissional naturopata. Ou seja, você pode trabalhar com a naturopatia, mas não existe uma organização que regulamenta, que te dita regras pra você trabalhar. O que que vai acontecer então? Você sendo um naturopata, tendo conhecimento através de estudo, através de um curso, você pode exercer a profissão, e o que vai fazer você destacar no meio profissional é a sua habilidade e os seus pacientes reconhecerem que realmente você entende sobre terapias naturais pra resolver problemas de saúde e também pra prevenir as doenças, que é muito mais importante. É mais importante você saber prevenir uma doença do que você reverter a doença. É claro que com procedimentos naturais você consegue reverter algumas doenças, principalmente doenças crônicas, tá? Então é isso daí. O curso, ele é totalmente online, as aulas são ao vivo, você vai fazer isso aí do seu tablet, do seu computador, do seu smartphone, e no final de dois anos você vai receber o seu certificado e pode atuar na área da saúde natural. Lembrando que os tratamentos, lembrando que os procedimentos do naturopata, do terapeuta naturopata, são procedimentos naturais. Você vai usar plantas medicinais, você vai usar a terra, você vai usar argila, você vai usar vitaminas, você vai usar minerais e você vai usar também os alimentos, porque os alimentos eles são ricos em nutrientes que podem mudar a história da sua vida e da vida dos seus clientes pacientes, tá? Todos os nutrientes que nós precisamos pra uma boa saúde estão nos alimentos e a gente pode usar também as plantas medicinais que vêm sendo usadas há milhares de anos pra corrigir muitos problemas de saúde. Se você ficou interessado nesse curso, é a hora. Esse é o momento de você começar o seu curso. Daqui a dois meses, dois anos na verdade, você vai ter concluído os seus estudos e vai ter aí um conhecimento vasto, um conhecimento muito grande sobre terapias naturais, tá? São mais de 1.800 horas aula esse curso. Se você ficou interessado, você vai ligar no telefone que tá aqui embaixo do seu vídeo, vai falar com o terapeuta naturopata João Dapper da Indústria da Saúde Brasil e ele vai falar pra você o que você tem que fazer, pra você começar o quanto antes o seu curso. Lembre-se que as aulas são online, você pode participar ao vivo e interagir com o seu professor e com seus colegas de classe virtual, tá? Eu sou um dos professores desse curso e as matérias, as disciplinas que você vai aprender, que você vai estudar nesse curso, são disciplinas muito importantes. Inclusive, existem algumas disciplinas que estão nos cursos de saúde das universidades, como fisiologia, fisiopatologia e muito mais, tá? Então, essa é a sua oportunidade. Você sabe que o cenário brasileiro concernente à saúde não anda muito bem. O nosso sistema de saúde, ele está muito ruim. Então, é a hora de você aproveitar e aprender a cuidar da sua própria saúde. Que se você for esperar pra alguém cuidar da sua saúde, principalmente usando os métodos que a gente tem aí nos hospitais e nos prontos-socorros, você corre o risco de ter uma doença crônica pro resto da sua vida, ficando aí refém da indústria farmacêutica pro resto da sua vida e não tendo uma qualidade de vida legal pra você continuar, tá? Então, é isso aí. Espero que você faça isso. Faça a sua matrícula, faça esse curso, cuide da sua saúde, não fique dependendo de ter seis pra cuidar da sua saúde.